Faça essa noite especial Conduzida pelo irmão Leonardo Beata, 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 beata Your heart is all I own And in your eyes you're holding mine Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath You heard it Darling, you were perfect tonight E aí, gente? Gostaram dessa teoria, filha? Sim, sim. Deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho para receber os novos vídeos E também, se quiser entrar em contato com a gente Para fazer a coreografia da sua festa É só chamar nesse número que vai aparecer aqui Atendemos principalmente em Brasília Através de aulas presenciais ou virtuais E também em outros estados Através de aulas virtuais Segue a gente no Instagram Porque a gente sempre está postando novidades dos novos vídeos Sempre a gente está postando vídeos de coreografias, de dança Beleza? É isso, até o próximo vídeo Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.